Pessoal, eu acordei agora, gente. São 5 horas da manhã e olha como que tá aqui. Olha isso, gente. Vocês estão vendo o barulho? Deus mandou chuva a noite inteira, noite inteira, inteira, inteira mesmo. Essa noite eu acho que eu acordei umas 10 vezes. Gente, eu não durmo, não. Eu fico só acordando. E toda vez que eu acordei, olha, só chuva. Olha como que tá o tempo aqui. São 5 da manhã. Olha isso. Uma bela da chuva, né? Chuva a noite toda mesmo. Chuva que Deus mandou. É mês de junho, né, gente? Acho que vai ser o mês todo assim, viu? Acabei de apagar as luzes. Gente, é... Eu dei sorte, viu? Ontem, a tardinha, eu fui limpar o galinheiro, né? Parece que eu tava adivinhando. Limpei o galinheiro, ó. E essa madrugada, chuva a noite toda, gente. Olha, pessoal, como tá lindo aqui. Já deu uma boa clareada, né? São exatamente agora 6 horas. Olha como já tá clarinho, né? A chuva agora deu uma parada. Não sei se vai sair um sol. Né? E tá assim o tempo, ó. Tá bonito, não tá? Ó. Depois da chuva. A grama agora, viu, gente? Vai ficar verde, verde, verde. Ela tá tomando tudo ali, ó. Não sei se eu deixo, se eu aproveito a terra molhada e arranco ela. Né? Porque cria uns matos ali, fica tão ruim, ó. Dentro da... Da grama, eu não acho que fica bom, tá vendo? Aí eu tô pensando, se eu tiro ela... Aproveita que a terra tá molhada pra arrancar, né? Tô pensando em tirar. Tá? Tá? E é isso, gente. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né? De ver essa riqueza. Olha só, o sol já tá vindo ali, ó. Gente, eu tô escutando ali meus pintinhos piando. Deixa eu lá ver o que tá acontecendo. Minhas bolinhas de ouro. Por que vocês tão bavo? Por que tá bavo? Ai, meu Deus do céu. Cadê a galinha pintadinha? Cadê sua mãe? Ai, Jesus da Galileia, meu Deus. Só tá os pintinhos aqui, meu Pai Celestial. Cadê minha galinha pintadinha, gente? Ai, meu Pai. Ali, não tinha como ela pular por ali. Jesus da Galileia. Ai, meu Deus. Cadê minha galinha pintadinha? Gente, só tá as bolinhas de ouro. Ai, meu Pai. Já sei por onde ela passou. Só pode ter sido por aqui pela janela. Vocês viram no vídeo que tá no canal que ela pula aqui, ó. E depois vem pra aqui. Então ela pulou, gente. Se mandou por aqui. Meu Pai Celestial. Deixa eu ir lá atrás da galinha pintadinha. Ó, meus amores. Você tá sozinho aí. Cadê sua mamãe? Olha, gente. Dá dó, não dá? Olha. Cadê sua mamãe, meu amor? Olha, pessoal. Que dó. Eles ficam todos juntinhos, ó. Desesperados. Chamando ela, olha. Eu espero que ela tenha saído por aqui mesmo. Não é que nem eu falei, né, gente? Porque por ali não tinha como por causa da tela. Aqui por cima não tem como, né? Misericórdia. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir ver por onde ela anda, gente. Meu Pai Celestial. Eu preciso dessa galinha, gente. Pelo amor de Deus. Meu Pai. Olha, chega a me dar até tremedeira. Só de pensar que pode ter acontecido alguma coisa. Jesus da Galiléia. Deixa eu ver aqui se ela tá aqui na horta. Ai, meu Pai do céu. Aqui não tá, gente. Olha. Tá vendo? Por aqui ela não tá, ó. Então, gente. Deixa eu correr por aqui, né? Deixa eu ver por esse lado daqui. Ai, meu Pai Celestial. Deixa eu ver aqui na rua. Ai, Jesus. Porque aqui tem um buraco. Ela pode ter passado por aqui, né, ó. Esse buraco aqui. Vez em quando as galinhas do vizinho entram, ó. Tá vendo? Ai, Jesus. Nessa chuva agora. Onde eu vou procurar essa galinha? Meu Pai Celestial. Ali tem um monte de galinha, ó. Mas deve ser as do vizinho. Olha lá. Tá vendo? Meu Pai Celestial. Por onde será que ela foi? No galinheiro não tem como entrar, gente. Porque lá no galinheiro é tudo fechado, né? De tela. Ó. Eu vou ter que me jogar nesse bananal aí. Pra procurar ela. Jesus da Galiléia. Deixa eu correr lá no fundo, gente. Deixa eu ver lá no fundo. Meu Deus, minha galinha, gente. Eu não posso deixar as minhas bolinhas de ouro sem mãe. Meu Pai Celestial. Jesus, me ajude. Eu preciso encontrar ela. Eu vou lá no milharal, né? Vou entrar aqui no milharal pra ver se eu encontro ela por aqui, gente. Porque eu não posso ficar sem ela. Meu Pai Celestial da Galiléia. Ai, meu Deus. Meu coração. Ai, ai, ai. Não acredito. Gente, eu vim aqui doida, desesperada ali no alface. E no couve aqui, ó. Ai, meu coração. Ai, Jesus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai Celestial. Obrigada. Obrigada do fundo do coração. Eu só tenho que agradecer a Deus. Olha, gente. Escutem ali um canto dela ali, ó. Ai, meu parceiro. Mas como que ela entrou aqui? Eita, meu Jesus. Cadê? Olha, gente. Tô falando, ó. Olha o buraco, ó. Com certeza foi o Equis de novo, gente. Olha isso. Olha o tamanho disso. Ele abriu a catéria de novo aqui, ó. Olha, gente. Ela tá ali, pessoal. Eu tô aqui, minha dona. Vocês tão vendo ela aí, gente? Eu tô aí, pessoal. Gente, olha só. Então, ela entrou por aqui. O Equis abriu essa catéria de novo. Eu vou ter que arrumar um negócio mais forte. Tapou aqui, ó. Ai, gente. Tô feliz. Ela tá aqui. Vocês tão escutando a bolinha de ouro, gente? Olha, pessoal. Ela tá aqui. Olha. Obrigada, meu Deus. Eu te agradeço demais por esse milagre. Ai, gente. Eu já tava pensando, sabe, o pirro? Meu Pai Celestial. Ai, Jesus. Olha. Acho que eu tô tremendo. Olha o barulho das bolinhas de ouro, gente. Ó. Tá vendo, pessoal? Dá dó, né? Ai, Deus. Obrigada. Obrigada. Que eu encontrei a minha galinha pitadinha. Venha, meu amor. Pra cá, segue. Venha, meu amor. E agora, gente? Eu vou pegar milho, né? Pra eu conseguir pegar ela. Ai, Senhor. Que bom que eu consegui. Jesus, meu coração. E olha como que tá aqui, gente. Eu limpei ontem, ó. Tudo limpinho, galinheiro. Tá vendo? Aí, com a chuva que deu essa noite, ó. Ali eu coloquei as favas de feijão pra elas comerem, ó. As cascas, né? De feijão. E olha como que tá tudo limpinho. Eu vou lá pegar milho. Pra eu conseguir pegar ela. Olha ela. Ai, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada mesmo. Por ela tá aqui, né? Porque meu desespero é muito grande, gente. E ver minhas bolinhas de ouro sem mãe, ó. O que você foi fazer aí? Gente, eu não posso trazer o filhote pra cá. Né? Por enquanto, eu não posso. Até eu fazer o galinheiro, gente. Né? Aí eu não posso trazer, não. Então, eu vou pegar milho ali, pessoal. Pra ver se eu consigo pegar ela, né? E é isso aí. Já volto com vocês. Ô, minhas bolinhas de ouro. A sua dona achou sua mãezinha, viu? Já vou buscar sua mãezinha, meus amor. Gente, minhas bolinhas de ouro. Não merece ficar sozinha, não. Olha, pessoal. Tá vendo? Ela fica tudo triste, querendo mamãe. Olha. Olha, pessoal. É de partir o coração, né? A sua dona vai lá buscar a mamãe, viu? Vou lá buscar a mamãezinha. E é isso, gente. Aff, Maria. Pessoal, eu queria também falar uma coisa pra vocês, né? Eu postei um vídeo no canal de um pé que apareceu aqui. Um pé gigantesco, né? E eu recebi alguns comentários. O pessoal ficou falando. Não, Lucinha. Esse pé é seu. É que choveu e esparramou. Ficou esse pé gigante, gente. Não é verdade. Porque você pode ver aqui o meu pé, ó. Esse é meu pé, ó. O sapatinho, ó. Aqui eu só fico de sapatinho. Aqui na outra, ó. Choveu a noite toda e não esparramou nada. Tá do mesmo jeito o tamanhinho, ó. Certo? Aqui o que você vê aqui é de sapatinho, ó. E eu tava ontem aqui na outra de sapatinho. Fiquei pra lá e pra cá, ó. E tá tudo marcadinho, ó. Tá vendo? E você vê. Choveu a noite toda e não esparramou nada. Aqui, ó. Esse é meu pé, gente. Tá desenhadinho aqui, ó. Tá vendo? De sapatinho. Aqui também, ó. E choveu a noite toda. Só que a chuva é uma chuva fina, né? E não esparramou nada. E agora eu tô assim, ó. De havaiana. Porque eu tô aqui correndo atrás da galinha pitadinha. Ó aqui, ó. Meu pé, ó. De sapato, tá vendo? Aí tem gente que não entende, quer ficar tretando, brigando. Aí pega e fica falando, não, esse pé é seu. Foi aqui, ó. Nesse espaço que tava o pezão. Um pé gigante, fresquinho, né? Que já tá no canal aí, né? Aí tem as línguas peludas. Que chegou e ficou falando, não, é seu pé. Choveu, esparramou, ficou gigante. Mas não é, gente. Vocês podem ver agora aqui, porque choveu a noite toda. Tá? E o desenho do meu tênis continua. Nada esparramou, nada ficou grande aqui, ó. Tá vendo? O número do meu sapato é 33, 34, gente. Ó. Tá vendo como é pequenininho? Esse é meu pé. 33, 34. Ó. E tá aqui tudo marcadinho, ó. Não esparramou nada. Choveu a noite toda, ó. Tá vendo? Pois é. E o pessoal, e as línguas peludas, né? Falando. Ai, é que esse é o pé. Gente, eu com o pé daquele tamanho, as marias. Eu com o pé daquele tamanho, meu Deus, eu ia encomendar sandália pra mim e sapato, né? Agora eu tô aqui, gente. Vou levar a comida aqui no galinheiro, pras bênçãos. E vou ver se eu consigo pegar a pintadinha, né? Se ela vai deixar. Porque é difícil, viu? Pra eu pegar ela com o galo. Porque eu tô com dois galos aqui, né? Quando vai pegar uma bença dessa, ele já vem pra cima. Mas eu vou ver aqui, né, gente? O que eu posso fazer, né? Vamos lá. Gente, já corri tanto aqui pra pegar essa galinha pintadinha. Já pus milho em tudo que é lugar por aqui. Ela não... Nem comer ela quer, gente. Não tá deixando eu pegar. Eu tô doidinha aqui. Ai, meu Deus. Cansei. E eu vou correndo atrás dela. Os dois galos vêm atrás de mim. Olha lá. Pus comida, mas ela não vai comer. Olha ali, ó. E eu tô aqui doidinha, desesperada. Corri tanto já. Olha só, gente. Coloquei as casquinhas do feijão aqui. Elas comem tudo, ó. Eu juntei aqui o lixo. Tô esperando o sol pra queimar, né, gente? Aqui é só folha, né? Aí as folhas eu coloco aqui pra queimar. Pra não ficar muito... Muito lixinho lá no fundo, né? Aí aqui eu vou esperar um sol sair pra eu pôr fogo. Ó, tudo limpinho, graças a Deus, né? Olha lá ela, ó. Gente, eu vou ser séria com vocês. Tá sendo o terror pra eu pegar essa galinha, viu? Tô cansada. Eu acho que eu vou eliminar aqui uns 12 quilos correndo atrás dessa galinha. Ó, e dá pra escutar os barulhos das bolinhas, ó. Meu Deus, dá dó, né? Pessoal, cansada, viu? O trabalho foi grande, ó. Mas eu consegui pegar, gente. Ai, meu Deus, que canseira que foi. Ó a minha foto da juventude. Gente, que canseira. Agora as bolinhas de ouro vão ficar tão felizes, né? Olha, pessoal, as bolinhas de ouro, já tá sentindo ela aqui, ó. Aí já ficaram tudo quietinho, ó. Não tô mais piando, ó. Olha, gente, ó. Olha a alegria, gente, ó. Ele fica tudo quietinho. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Tá vendo, gente? Que coisa linda, né? Os bichinhos, gente. Pato o coração. Eu nunca vou separar ele da mãe. Porque ele patiu o coração, né? Vocês viram aí esse tempinho que ela fugiu, ó. Eles ficaram tudo no cantinho triste ali, piando, gente. Ai, Jesus, que coisa mais linda. Eu sou... Eu sou as bolinhas de ouro muito lindas, pessoal. A minha dona gosta tanto de mim. A minha dona não vai deixar eu sem minha mamãe nunca. Se eu chumir, ela vai atrás de mim pra cular eu. No fim do mundo. Mas ela vai me achar. Olha, gente. Tão grande, né? Eu tava revendo umas fotos deles, gente, que eu tirei daqui. O primeiro dia que eu pus eles aqui. Gente, tão pequenininho. E agora estão essas lanchas aí, ó. É que eu sou muito lindo, pessoal. Meu coração tá acelerado até agora. De verdade mesmo. Acelerado a todo vapor. Aí eu tenho aqui um pouco de 40, ó. Ó. Tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou... Colocar pra ela agora. Vocês viram, né, gente? Elas tudo no cantinho ali. Nem foram nem comer, ó. Aí a mamãe agora tá junto, ó. Cês tão vendo? E tem muita gente que separa os bichinhos, né? Quando tira do ovo, já coloca os bichinhos em um lugar. Galinha em outro. Eu não tenho coragem, não, gente. Meu coração não permite eu fazer isso, não. De verdade. Eu vou deixar eles crescerem. Eu vou deixar eles ficarem com ela até eles não quiserem mais. Até eles mesmos se separarem, né? Porque eu não tenho coragem não de fazer isso, não. Vocês acreditam? Podem acreditar. Não tenho, gente. Minha mãe também era que nem eu. Ela não tinha coragem. As galinhas dela... Ixi, ficava lá com os pintinhos tudo grandão no quintal. As galinhas colocando o ovo e os pintinhos ainda... Dormindo ainda com ela. E eles tudo grandes, porque a minha mãe era assim. Então, comigo vai ser a mesma coisa. Eu não tenho coragem de separar, não. E depois de hoje, gente, da fugida dela... Depois da fugida dela e o desespero deles aqui, chamando ela... Deus me livre. Que eu não tenho coragem de separar. Jamais. E é isso, pessoal. Agora o que eu vou fazer pra ela não fugir mais, gente? Eu vou ter que ficar com essa porta aqui, ó. Só fechada agora. Né? Eu vou deixar ela só fechada pra ela não pular mais, né? Ó lá, pessoal. Coloquei a água deles. Aí eu enche o aquele tamborzinho, ó. E o outro lado da garrafa, tá vendo? Deixo tudo cheio. Todo dia eu tenho que fazer esse processo, porque eles tomam muita água, viu? Amanhã eu já tenho que fazer isso. Todo dia de manhã eu faço isso aí. Comidinha eu não pus não, porque tem bastante, ó. Tá vendo? E eles estão aqui catando alguma coisa aqui no chão que eu pus, ó. Pus um pouquinho de 40 aqui, ó. Tem o cuscuz e tem a 40, né, gente? Os nordestinos gostam muito do cuscuz e da 40. Lá na região do meu pai, o pessoal come muito 40. Já aqui é mais cuscuz. Aí eu fiz 40, ó. Fiz ontem. Pra mim. Aí ficou bastante ali. Aí agora eu tô dando pra eles. Eles gostam, tá vendo? Cata tudo, gente. E é isso, ó. Milho ali, ó. Eu ponho, ó. A galinha pitadinha, ela não é muito chegada a milho, não. Porque eu não sei. Esse milho tá aqui há dois dias. E ela nem comeu ainda, ó. Ela sai espalhando tudo, ó. Daqui a pouco vai nascer os pés do milho aí. Olha lá. Isso é uma coisa mais fofa. E é isso, gente. Outra coisa, gente. Eu quero agradecer demais a cada um de vocês que tá entrando no canal. Gente, eu só tenho que agradecer, viu? É muita benção divina. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai bater aí 200 mil inscritos. Gente, isso é uma benção, não? Vamos fazer uma festinha se a gente bater os 200 mil inscritos aqui na Rainha Isabel, gente? Então, vamos. Prometo pra vocês. Se eu conseguir, antes de eu ir embora, eu conseguir bater a meta de 200 mil inscritos. Vou fazer uma festa pra gente aqui. Se Deus quiser. Vou convidar algumas pessoas, certo? E vou fazer uma festa belíssima aqui. Pra gente comemorar os nossos 200 mil inscritos. Com fé em Deus, tá bom? Vamos correr aí, bater? Vamos. E eu agradeço demais a cada um de vocês. E vocês não esqueçam, gente. Vocês estão se inscrevendo, ativem o sininho, viu? Porque se você não ativar o sininho, não tem como o YouTube enviar pra vocês o meu conteúdo, tá bom? Então, é importante vocês ativar o sininho, certo? E é isso aí, gente. Vamos correr, vamos compartilhar o nosso conteúdo de hoje aí. Compartilha aí. E vamos bater nossa meta de 200 mil pra gente fazer aquela festa. Pensa na festa. Eita, nós. Vai ter pitú. Gente, a festa vai ser boa. Então, vamos sim correr aí pra gente bater nossa meta de 200 mil. E vamos fazer uma festa poderosa aqui no meu cantinho aqui na chácara, tá bom? E é isso aí. Conto com vocês. E tá faltando pouco, gente. Faltando pouco pra eu ir embora. Então, vamos correr aí pra gente bater nossa meta pra gente fazer a festa, tá? Aí a gente aproveita e faz uma belíssima de uma festa pra comemorar os 200 mil. E também comemorar a partida da Lucinha, né? Pra São Paulo, né? Porque quando eu voltar pra São Paulo, gente, só Deus sabe quando é que eu vou voltar novamente aqui. Tá? Por quê? Porque eu tenho muita coisa lá pra organizar. Muita coisa que tá atrasada lá por conta desse dia que eu tô aqui, né? E também tem muita coisa importante lá também, gente, que eu preciso resolver, tá bom? E é isso aí, gente. Então, agora eu vou ver ali o que eu vou fazer ali na horta, né? Vou lá dar uma olhada e vou ver se eu consigo um espaço lá pra eu fazer umas mudas aqui, tá bom? Aproveitar o tempo que tá assim, ó, chuvoso. Esse é o tempo bom da gente fazer mudas, né? E é isso aí, gente. Se der, eu mostro pra vocês, tá bom? E é isso aí. Então, até daqui a pouco, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, com a chuva que deu, né? Nessa madrugada, virou todo o pé de alface. Olha o milho, ele tá caindo o cabelo, ó. Eu vou deixar mais uma semana esse milho pra eu colher. Eu quero fazer uma pamonha, gente, pra esse milho. Eu quero fazer pamonha, eu quero fazer agulha. Mais outro ali, virou. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ó, o que não me virou também. E eu não tenho varinha pra amarrar. Consegui essas varinhas aqui, ó. Lá no galinheiro. Tô desmontando o galinheiro, gente, ó. Aí peguei essas varas. E vou tentar arrumar aqui. Que dá dó, né? Do alface que tá caído na terra. Olha, benzer Deus. Cresceu mais depois que eu vim aqui e amarrei, gente. Olha. Benzer Deus, Senhor. Esse é um alface de um metro. Ele agora deve estar com dois, viu? Benzer Deus que coisa mais linda. Eu vim aqui, eu amarrei, ó. Aqui, ó. Vocês viram? E agora ele cresceu demais. Vocês estão vendo? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Na câmera lenta pra vocês verem. Eu vou aproveitar e vou tirar umas folhas pra me levar, pra me fazer uma calulada. Benzer Deus. Agora ele tá com dois metros. Tenho certeza. Esse daqui também já cresceu bastante. Um pouquinho, um pujavara. Essa é terra boa, gente. Eu vou aproveitar essa terra. E já vou, é... Fazer as mudas da selva. Vou trazer pra cá, ó. Aproveitar que tá molhada. Tá muito boa essa terra, viu? Eu vou dar uma mexida nela aqui. E vou com um pouco de terra preta, né? Que tem ali. Pra deixar ela bem... Bem adubadinha, né? Agora eu vou amarrar minhas lindezas, gente. Porque eu não gosto de ver as bichinhas pra ficar... Eu não gosto de ver as bichinhas no chão caídas, não, né? Ele merece, né? Ficar com as farras no chão. Cuidado das nossas lindezas, gente. Aqui é tudo amor e carinho. Que a Lucinha põe aqui, ó. Esse aqui já cresceu demais, tá vendo? Uma semana, gente. Como ele cresceu. Ó, ele tá amarrado em três lugares, ó. Porque ele tava... Caiu primeiro aqui. Aí eu coloquei aqui de novo e agora, ó. A terceira. Tá vendo? Ó, essas madeiras eu roubei lá do galinheiro. Tô desmontando o galinheiro, gente. Como eu falei em outro vídeo, né? Que vamos fazer um galinheiro, né? Já tô pegando as varinhas e tudo. Tô pegando as varinhas pra amarrar aqui no pé de alface. Esse daqui não cresceu muito, ó. Porque foi as galinhas que comeu. Aí ele atrasou esses dois pés, aqueles. Agora eu vou colocar a varinha do outro lado ali. Pra segurar antes que desabe, né? Esse daqui eu acho que ele vai cair. Esse aqui já tá tombando. Sobrou duas varinhas, porque... Esses outros tão... Tão pequenos, né? Eu acho que ele não vai cair, não. Gente, eu tô doidinha pra catar um filho, mas eu acho que ele... Não tá bom. Eu tirei naquele dia lá, gente. Pra você ter um vídeo no canal. Ele... Ele ainda dura ainda mais umas... Duas semanas. Uma semana, né? A semana que vem. Lá pro final da semana que vem eu tive pra fazer uma pamonha. Eu vou dar uma girada aqui nessa terra. Nesse canteiro. Vou dar uma girada nesse canteiro. Por quê? Porque eu vou... Eu tô sem espaço, gente. Pra plantar a minha horta e eu tô desesperada querendo plantar. Porque eu não aguento ficar sem fazer nada, não. Pelo amor de Deus. Eu fico doidinha. Quero mexer na terra. Então... Eu vou... Vou replantar nesse espaço aqui. Umas mudas que eu tenho ali de... De acelma. Eu tô sem espaço. Olha os trocos do alface, ó. Não dá pra... Pra... Pra reaproveitar, não. Não dá pra probar... Não dá pra abrir. Umas mudas que... Ao details do alfaceiro, ó. Não dá pra abrir. Ah, vim. Umas mudas que... Então é isso, gente Eu vou dar uma fofada aqui E já volto, viu? Esse vídeo vai ficar tão grande Esse vídeo já tá enorme, né? Eita, pessoal, corri A chuva Ai, gente, ó, molhei todinha Olha isso Certo? Ave Maria, cansei Aqui é assim Aqui é assim, tá abrindo um solzinho E depois vem a chuva Olha, gente, que linda Tá vendo? Ó Que bonitinha Saindo bastante filhotinho Tá vendo? Isso é tudo filhotinho Linda, né? Vou deixar Passar a garoa pra eu voltar Tá bom? E é isso aí É isso aí Obrigado.